Olha, Bárbara, mamãe amou esse vestido, olha, é meu número. Dona Eunice não deu chance para os filhos fazerem uma surpresa. Olha o detalhezinho que mamãe gosta. Já vou, já escolho e olha, Bárbara, João Vitor, é aquele ali que eu quero. Tá, vai lá na loja e já tá separado. Mãe e filha, Thaís se organizou para um domingo especial. Hoje separei o dia para comprar os presentes, né? O presente da minha mãe, me dar alguns presentes e o meu filhote vai ainda me dar um presentinho. Segundo o sindicato do comércio varejista de Campos, a expectativa é de um aumento nas vendas de 4% a 6% em comparação a 2023. Mônica acredita que os negócios devem superar o ano passado. A moda tá inovando, né, muito. Então a mulherada hoje em dia não quer ganhar mais pano de prato, nem panela. Elas querem ficar lindas, além de ser um dia muito especial, né, então querem ter uma roupa nova, um look novo. E os filhos, né, as noras estão vindo presentear, a mãe comprando, né, já assim, um look ideal para o dia das mães. O dia das mães só perde para o Natal a importância para o comércio. Em 2023, movimentou cerca de 28,2 bilhões de reais. Neste ano, a expectativa é que os filhos gastem entre 50 e 200 reais. E as lojas fiquem cheias na véspera da data. O atendimento continua muito forte no online também, pelo WhatsApp, pelo direct e no presencial também. Muita gente vindo aqui, fazendo as escolhas ou então deixando coisas separadas também para depois vir com um irmão, um parente para finalizar a compra. Muita gente deixando para a última hora como sempre. Não é surpreso que Tainá escolheu para presentear a mãe. Ainda assim, deixou para a última hora. Brasileiro deixa tudo para a última hora. Mas, assim, essa é a minha primeira opção de presente, é sempre uma joia. Eu gosto de dar significado aos presentes que eu dou para a minha mãe. Esse dia das mães vai ser ainda mais especial para a Luísa. É o primeiro que a gente está passando 100% no presencial. Eu também estou gravidinha, né, meu primeiro bebê. E ano passado a gente inaugurou a loja aqui no Parque Centro, véspera do Dia das Mães, faltando três dias antes. Então a gente pegou uma parte no online, que foi como a gente nasceu, como loja. E três diazinhos a gente pegou o Dia das Mães aqui e a gente já viu a diferença do que é o movimento no presencial. Que muita gente acha que depois da pandemia mudou tudo, mas o movimento no presencial continua firme e forte. E esse ano a expectativa é muito grande. Esperta foi Dona Eunice, que já se adiantou e escolheu o figurino para comemorar o Dia das Mães em grande estilo. Com certeza! A roupa, o acessório, tudo combinando. A roupa, o acessório, tudo combinando.